Ó, acabamos de ver uma reportagem da Ana Cristina e já vamos com ela agora novamente, porque ela está lá no cartório eleitoral de Três Lagos, está movimentado, por conta que hoje é o último dia para regularização do título de eleitor. Ana Cristina, muito bom dia! Pois é, Israel Espíndola, último dia para regularização do título e olha a situação que está aqui no cartório eleitoral de Três Lagoas. Muitos eleitores, como sempre, infelizmente, deixando para o prazo final para regularizar o título de eleitor. Aqui em Três Lagos não foi diferente, para a gente falar como está a movimentação aqui no cartório eleitoral, conversa agora com a Vanessa Barroso, que é a chefe do cartório. Vanessa, muitos Três Lagos deixando para o prazo final. Sim, Ana, mais uma vez, os atendimentos se concentraram nos dois últimos dias. ontem e hoje mais movimentado ainda do que ontem. Ontem vocês atenderam a média de quantas pessoas? Foram cerca de 400 senhas e atendimentos, títulos feitos foram cerca, pouco, 350 mais ou menos. A gente está vendo aqui pela senha, nesse horário, mais de 100 senhas já foram entregues nessa manhã. Lembrando que o atendimento vai até às 18h? Isso, até às 18h. A gente pede que as pessoas não deixem para a última hora, porque dependendo do número de pessoas que tiver aqui ao final, a gente talvez precise limitar o atendimento para não se estender demais. Então, quem puder vir antes, principalmente antes das 16h, é o indicado. E a maior procura está sendo pelo que aqui? Transferência e alistamento, primeiro título. Essas são as maiores procuras. Tem tido algumas revisões também, mas a maioria, primeiro título e transferência de domicílio eleitoral. Você tem uma média de quantos eleitores ainda não regularizaram? A regularização, como a gente vem comentando, ela foi baixa. Aqueles que estão cancelados, aqueles 4 mil e poucos cancelados, a gente teve uma baixa pequena, a gente esperava uma maior. Então, a maior parte foi realmente de títulos novos e transferência de domicílio. E não vai haver prorrogação no atendimento? Não, o fechamento do Cadastro Nacional de Eleitores para a eleição, eu estou há 19 anos no atendimento eleitoral, ele nunca foi prorrogado. Excepcionalmente, esse ano, já foi decretada uma prorrogação no estado do Rio Grande do Sul, tem visto o estado de calamidade lá, né? Mas, em situações normais, estados em situação normal, o prazo é hoje mesmo. Até porque vocês precisam depois trabalhar para as eleições, né? Tem todo um processo, né? Sim, precisa estabilizar o cadastro para que as folhas de votação, né? Para que sejam realizadas, os sistemas para a urna. Então, precisa de um sistema estabilizado para poder organizar a eleição. Obrigada, Vanessa. Aí, a Vanessa Barroso, chefe do cartório eleitoral, falando então, né? Desse prazo final para regularização do título de eleitora, encerra hoje, às 18 horas, o atendimento no cartório eleitoral e, como a gente pôde ver, Isael Espíndola, o brasileiro, como sempre, deixa para a última hora. E quem não estiver com o título regularizado, não poderá votar nas eleições do dia 6 de outubro.